E olha, a Defessoria, a Defessoria Pública da União, recomendou para que os Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional adotem todas as medidas necessárias para viabilizar o restabelecimento do Programa Emergencial de Distribuição de Água, o mais conhecido como Operação Carro-Pipa. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu trazer aqui ao vivo agora o Alan Garcia, para que ele possa explicar para a gente essa iniciativa que é muito importante para que seja garantido o fornecimento de água potável às populações atingidas por estiagem e a seca. E são muitas pessoas. Alan Garcia, me parece que houve um recuo do Governo Federal em relação a isso, ao Zé Passa, a ajuda, o que deixa, inclusive, as pessoas numa situação complicada quando não tem esse líquido precioso para sobreviver. É isso mesmo? Oi, Wilson. O portal da transparência da Operação Carro-Pipa, que é uma operação feita pelo Exército, mostra que ela foi suspensa desde o segundo turno das eleições deste ano. Uma suspensão que atinge um pouco mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil. Aqui no Nordeste são oito estados, de acordo com o portal da transparência. Somente o estado do Maranhão não está nessa lista como um estado atingido com a suspensão desta operação. Alagoas está inclusa, Pernambuco, Ceará, Piauí, tem também Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. E aí a gente coloca quase 1 milhão e 200 mil pessoas atingidas com essa suspensão. Ou seja, são pessoas que estão no sertão do Nordeste, precisam de água e só conseguem ter água quando acontece a operação do Exército. Porque vão com aqueles caminhões, o velho caminhão-pipa, leva água até essas pessoas, em regiões onde a água não chega. Por isso, a Defensoria Pública da União daqui de Alagoas fez uma recomendação para que os Ministérios da Economia e do Desenvolvimento retomem esta operação. O integrante da DPU aqui em Alagoas gravou um vídeo para a gente informando como é que foi feita esta solicitação. Vamos assistir. A operação acolhida tem a finalidade de fornecer água potável às pessoas vulneráveis que residem no semiárido do Nordeste e também no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Recentemente, a Defensoria Pública da União foi informada de que esta operação estaria suspensa desde novembro de 2022, tendo em vista que não haveria recursos financeiros suficientes para fazer frente a essa operação, que é financiada pelo Governo Federal e operacionalizada pelo Exército. Apuramos o fato e descobrimos que desde agosto de 2022, o Ministério do Desenvolvimento Regional cientificou o Ministério da Economia sobre a ausência de recursos. Então, o Governo Federal já tinha ciência dessa possibilidade de paralisação e até o momento não transferiu o orçamento necessário para dar continuidade a essa operação, que é tão fundamental para garantir a dignidade e o mínimo substancial a essas pessoas vulneráveis. Hoje, em Alagoas, mais de 145 mil pessoas estão sendo afetadas por essa paralisação e no Brasil, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Por isso, a Defensoria Pública da União expediu a recomendação para que o Governo Federal, em 48 horas, descentralize os recursos financeiros necessários para dar continuidade a essa operação, sob pena do ajuizamento da ação civil pública. Wilson, é fundamental que essa operação volte a funcionar, e eu digo isso por propriedade. Eu trabalhei no interior do Nordeste por alguns anos, como jornalista, como repórter, e vi de perto o quanto esses nordestinos precisam desta operação. São pessoas que, se o carro-pipa do Exército não chega com essa água, são pessoas que passam dias, semanas, sem tomar água, semanas sem tomar banho. Não dá para ficar sem esse serviço. Eu já morei em Petrolina, no interior de Pernambuco, morei em Teresina, no Piauí, e andei o estado do Piauí inteiro, e são pessoas que sofrem bastante, assim como os nossos alagoanos também. É importante que o Governo se sensibilize e volte com esse trabalho. Eu volto com você. Exatamente. Perfeito, Alain. É essencial. Não é uma questão apenas de favor, não. É a primeira obrigação e depois de sobrevivência dessas pessoas, como você bem disse. Pessoas que morrem porque passam, às vezes, 3, 4, 5 dias sem água. Locais em que não cai um pingo de chuva sequer, e de eles não tem de onde buscar. Aliás, se você cavar, você busca, você consegue água. Porém, a água é salobra. É uma água salgada. E muitas pessoas acabam tomando por sobrevivência, e acabam tendo pressão alta, e acabam morrendo, comparado a cardio-respiratórios e muito mais. Por isso que essa operação é importantíssima para a sobrevivência dessas mais de um milhão de pessoas no Brasil inteiro que vivem nessa estiagem terrível. Principalmente aqui no nosso querido Nordeste. Muito obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, tá?